O que é isso? É tão bonito. Você pode tirar o lixo? Olha, eu tô muito cansado, mas você precisava falar sobre o lixo assim que eu entrei em casa? Por acaso você tá aqui pra descansar ou pra me ver? Isso aqui é um motel, é? Mas o que... o que você tá... Gosta de trabalhar comigo, né? Deveríamos ser mais audaciosos. Pra onde é que você vai? É cansativo me ver. Não chora, tá? Minha linda Boiung. Quem é Boiung? Não vai hoje pra casa. Onde tá o seu anel? Onde foi que tudo deu errado? A coisa tá difícil? Se é difícil, é amor. Do que que você tá falando? É por aí... Legenda por Sônia Ruberti